Salve rapaziada do canal, começando mais um vídeo, meu nome é Sérgio Chiruí Rapaziada, começando mais um vlogzinho aqui pra vocês, mano E vou mostrar aqui pra vocês Tô aqui na aldeia, no meio da estrada E rapaziada, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, deixa muito like Embora chegar a 800 inscritos E espero que vocês curtem os vídeos aqui Então é isso rapaziada, quero mostrar aqui pra vocês, mano Mano, ontem, ontem, como vocês sabem, né Choveu muito, muito, muito ontem E aqui alargou tudo, né Tipo, as pontes, as estradas Os carros não estavam passando, né Porque as estradas tinham tudo alargado Então rapaziada E eu vim mostrar aqui pra vocês, mano Olha o que aconteceu com a ponte que liga das aldeias, né Então, essa estrada aqui, ela vai pra outra aldeia, né Então agora não tem como passar E vou mostrar aqui pra vocês, mano A situação que o rio Levou, velho Levou a ponte Se liga Rapaziada, primeiro o rio tinha alargado Como vocês podem ver O rio tava aqui, mano Tava passando por aqui Ontem O rio tava até aqui, mano Mano, ó O rio tá sem ponte Encheu tudo Te encheu, mano Rapaziada, rapaziada Olha a situação que ficou Eu acho que a ponte nem tá ali, mano Já levou pra baixo mesmo É negócio da natureza mesmo, rapaziada E agora Tá sem ligação Tipo, tá sem ponte agora, né Pra passar por aqui Ela largou tudo, rapaziada Aí, ó A água ficou, tipo, bem barrento, né Ela tá bem cheia Bom, rapaziada Tipo, a água ainda tá bem ali, né Como vocês podem ver Ela tá cheia ainda Mano, se chover de novo Ela vai encher Ali, ó Ali é tudo água, mano Bom, rapaziada Então, pra atravessar o rio Só nadar mesmo, rapaziada Pra chegar lá na Outro Do outro lado Então é isso aí, galera Bom, rapaziada Como vocês Viu, né Choveu muito ontem E É a coisa da natureza, rapaziada Eu acho que a gente Não tem poder pra controlar Tudo isso, né Mano Eu acho que a gente Não pode fazer nada Infelizmente, né Mano E acima de tudo Só agradece a Deus Pela vida que nós temos É isso que importa, rapaziada Eu acho que isso A gente pode Alguns dias Nós conserta A gente conserta Porque, mano Em alguns lugares do mundo Na cidade Está acontecendo muito Muitos Alagamentos Né Só mantém oração Né Para as pessoas Que estão passando por isso Rapaziada Então Só agradece A Deus Bom, rapaziada E agora Vou mostrar lá pra vocês Outro ponte lá E assim que eu chegar Eu volto com vocês Então Tamo junto Tchau Mano Ontem o rio Estava até aqui O pessoal passaram a noite Aqui no meio da estrada Não tinha como passar ontem Porque o rio estava cheio Mostrar aqui pra vocês Aqui está tudo alagado Aqui está tudo alagado O rio está cheio ainda Aqui estava tudo alagado E agora eu vou mostrar a ponte E agora eu vou mostrar a ponte Aqui pra vocês Pra ver como é que está Tipo, o rio já está um pouco meio Em cima da ponte Não, não é isso Não é isso, velho Não é isso Do rio Que limpou tudo aqui Não, não é isso Aqui você quer Longa Ok, vamos lá Gente, você vê O rio devastou tudo, mas limpou tudo aqui velho, aqui era só a mata, quase que o rio levou tudo, por pouco que a ponte não foi embora Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha isso mano, se chover, vai encher de novo Por pouco que alagou a casa Bom rapaziada, então esse basicamente, vim mostrar para vocês, ontem, aqui o negócio estava feio mesmo Bom rapaziada, então esse basicamente foi o vídeo, vim mostrar aqui para vocês, o que tinha acontecido ontem O rio todo tinha largado aqui, então ontem as estradas estavam tudo bloqueadas, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, deixa muito like e até a próxima, fui!